Oi, garotos. Esse é o Golias. Ele acabou de se mudar para o prédio. O dono dele está com um convidado alérgico a cachorros. Então ele está ajudando a mim e ao Handley no saguão hoje. Se é que ajuda a bloquear o elevador. Estão as luzes para os corredores. Vamos colocá-los no porão até o eletricista chegar. O Handley, você pode atender? O que é o Golias? Golias conseguia alcançar lugares bem altos. Handley ficou imaginando se o trabalho do porteiro seria mais fácil com alguém como Golias. As cartas poderiam ficar nas caixas de correio mais altas. E pegaria de volta de novo. Poderia chamar os elevadores. E poderia colocar a estrela no topo da árvore de Natal. Era verdade! O porteiro realmente queria um cachorro mais alto. George ficou pensando no que poderia alegrar o Hundley. Talvez ele ficasse feliz se fosse alto, como Golias. É, já sei como tornar o Hundley mais alto. Aqui, Hundley, é sua vez. Então George percebeu. Dush Hounds não podem usar pernas de pau. Eles não têm mãos para segurá-las. George só precisava de sapatos de cachorro. Solados de plataforma. Hundley era pequena por fora. Mas o espírito de Hundley era tão grande quanto o maior dos cães. Tem razão. Talvez só de parecer alto, o Hundley se alegre. Esse espelho era a coisa certa para fazer Hundley se sentir bem de novo. Hundley, venha ver! Jordy, olha como eu estou pequenininho. Não consigo entender. Estávamos altos na loja, mas estamos baixos aqui. Cada nova dobra produzia uma imagem refletida diferente. Ei! Ele conseguiu! O macaco o fez parecer mais alto. Hundley queria mostrar logo ao porteiro. O que será que eu fiz com elas? Você as encontrou? Está fechado. Elas não iam cair aí dentro. As chaves do porteiro. Hundley, o que está fazendo aí embaixo? Minhas chaves. Você realmente salvou o dia, Hundley. Fala sério. Um cachorro grande como Golias nunca ia entrar num espacinho desses. Hundley, tome conta da portaria para mim, por favor. É um espelho que compramos para você, para parecer bem alto. Quando você queria ser alto. Jorge pensou que ainda poderia usar o espelho. Só que agora era para se divertir. Pode brincar também, Golias. E com o espelho novo, mudar de tamanho nunca foi tão divertido. Se os patos queriam água, então eles teriam água. Mas a água da piscina de George não seria. E se a água não fosse embora, os patos também não iriam. Tudo o que ele tinha a fazer era levá-la para eles. Por que era tão difícil agora? George se lembrou de haver carregado a mesma piscina no começo do verão. A água. Ele se esqueceu de enchê-la. George acabou descobrindo que a mangueira era muito curta. George sabia que só restava um pato e meio. Ele tinha que levar água lá pra cima de qualquer forma. Ele precisava de alguma coisa para levar a água, mas que fosse menor do que um balde. Ele teria que fazer algumas viagens. George sabia que não podia encher a piscina a tempo. É, não tinha jeito. George, vi você correndo pra cima e pra baixo. O que está fazendo? Tentando encher a piscina com um copo de cada vez? Garotos da cidade, tem um jeito certo de carregar água. Vou te mostrar. Encha só até a metade ou fica muito pesado. Enquanto eu levo um, você enche o outro até a metade. Isso se chama brigada de baldes. E aí E aí Prontinho! Vem aqui, George! A ideia de George deu certo. Um final feliz para os patos e para os amantes de patos. Está muito perto da beirada. Eu vou puxar um pouco. Naquele momento, o saltitante lembrou-se de por que ele sempre ficava nas árvores. Oh, George, isso é o meu chapéu. Sabia que tem um jeito certo de torcer o esfregão? É, eu sei disso, Bill. Oh, George, eu só quero te lembrar que esses patos estão aqui temporariamente. George ficou imaginando por quanto tempo ele conseguiria fazer durar esse temporariamente. Hundley resolveu encontrar um espaço para as coisas do George. George sabia que alguma coisa naquele porão havia assustado Hundley. Mas o que teria sido? Hundley não podia deixar o George entrar naquele porão sozinho. Ele era um cachorro de recepção e esse era o trabalho dele. Não havia nada o que temer aqui embaixo. A não ser aquele barulho assustador. Se acalmem. Alguma coisa no porão deve ter assustado eles. Não estou vendo nada. Eu vou colocar vocês no chão. Bom, nós já olhamos o porão inteiro e não tem nada de assustador aqui. Acho que dá para colocar as caixas aqui. Eu vou lá em cima pegar mais. Oh. Hundley não sabia para que era aquilo. Mas sabia que não era para se orgulhar. Primeiro, George tinha que saber exatamente de onde vinha aquele barulho. Mas parecia que... Vinha de todos os lados. Mas como o George ia chegar perto do barulho assustador sem ter que chegar perto do barulho assustador? Ah! George tinha razão. Você tem que guardar tudo porque ele nunca se sabe quando vai precisar. Para ajudar a localizar o barulho, George dividiu o porão em quatro partes. Ele gravou em cada uma das quatro partes o barulho assustador. Eles acharam. Minha nossa, que barulho assustador É, mas a gente vai ter que ir lá embaixo dar uma olhada É melhor você abrir Nananina não, abre você, vai Handley estava cansado, cansado de sentir medo Isso é uma faca Olha só É, legal O Handley deve ser o cachorro mais corajoso da cidade E aí, vamos trazer o resto das caixas aqui pra baixo? Você já não aprendeu que não precisa ter medo dos barulhos? Ai, peraí Eu tô achando que é melhor deixar as suas coisas lá em cima Nunca se sabe quando vai precisar Socorro Não, 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 nada de mastigar flores hoje Nós começamos a comprar de um florista A Nhoque acha que as flores são o lanche dela É melhor deixar ela comer as flores Ela não quer comer minha comida Ai, eu vou falar com ele É isso que dá, deixar um gato tomar as decisões da cozinha Jorge queria saber por que Nhoque não comia a comida do chefe Já que ela é visivelmente deliciosa Jorge quis observá-la para saber o que estava acontecendo Jorge sentiu o cheiro de salsichas deliciosas Mas Nhoque não tinha interesse Se você quiser ficar, Nhoque está fazendo um jantar de despedida Minha comida está muito ruim para ser servida Se Nhoque está comendo comida de gato, não está doente Gente, o que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? Ah, não Ah, eu acho que é alguma coisa que me deu alergia Eu tenho alergia É quando seu corpo reage a alguma coisa A uma comida, a uma planta ou... Flores! Alguns tipos de flores podem fazer a pessoa espirrar e tossir Bom, você não Algumas pessoas não têm alergia Mas outras têm muita Eu tenho que tirar isso de perto de mim Eu não vou poder respirar Atchim! Atchim! Isso pareceu familiar Mas Jorge não lembrava por que Um tiragostinho picante para vocês É bem suave Jorge sabia que berinjelas picantes não tinham sabor suave Ah, esse nariz entupido Sem um bom olfato, tudo fica sem graça O jantar está pronto Ah, obrigado Atchim! Atchim! Aqui! 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 Mas ultimamente Ela não gosta de nada Não, não Nada de mastigar flores hoje Atchim! Atchim! George? George tinha a resposta É claro que pode levar as flores para casa se quiser Bom, isso não deu certo George, o que está fazendo aqui? O quê? Atchim! Atchim! George! Eu acho que ele é alérgico Não! Aqui! 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 Ah! 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 Sua gata é alérgica a flores Todas estas Ai! Ah! 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 Não deixe Aqui está a conta Então a teoria do George estava certa É bem mais barata Uma lambida Uma lambida, bom Duas lambidas, excelente Três lambidas, magnífico! Bom trabalho! Este aqui vai ser o prato da noite Aprovado pela nhoque Se não fosse pelo George, nós nunca saberíamos que nhoque é alérgica àquelas flores George, você salvou o restaurante e a minha reputação Vai ganhar pizza Temos que nos refrescar Vamos dar um mergulho inaugural na minha piscina Tanque cheio de coisas verdes Algas A maneira certa de lidar com uma situação como essa É jogar tudo fora e encher de novo com água limpa É uma boa ideia, mas vai demorar uma eternidade Aqui Só esvaziamos esse pouquinho? Isso não está tirando muita água Preciso descansar Boa ideia Na sombra é bem mais fresco Eu vou pegar uma limonada Já sei! Eu sou um gênio Não se mexe, George Vou fazer um canudo bem comprido pra você É só colocar vários canudos juntos Ok Acho que já dá Puxar a limonada por aquele canudo comprido era bem difícil Mas finalmente ela veio E continuou a vir O canudo queria continuar Como é que a limonada saia do canudo sozinha? Tá legal Vamos esvaziar a piscina e nos refrescar de verdade E agora, o que podemos usar pra tirar a água? Usar um remo Com certeza não tirou muita água E as esponjas? Obviamente também não Nem tampouco as botas E as panelas também não deram certo O George vai beber água da piscina? George, não beba da piscina George não ia beber da piscina Ele ia drená-la Ela tá esvaziando sozinha Nós conseguimos, conseguimos! Está esvaziando rápido? A gente precisa de um canudo maior É Como um canudo de dinossauro Acho que dinossauros não usavam canudos Dinossauros não tinham mãos, não é? É Então como é que eles bebiam leite? Você tem razão George só precisava colocar a ponta da mangueira abaixo do nível da água Puxar a água E depois deixar a gravidade agir Mas puxar a água de uma mangueira Era bem mais difícil do que puxar de um canudo É uma pena não termos um dinossauro Um dinossauro ia esvaziar essa piscina num segundo Ele ia fazer a sua melhor tentativa de dinossauro Funcionou! Mas é claro Você tava abaixo do nível da água E a gravidade puxou a água pra fora Nada mal pra um garoto da cidade Você conseguiu, George Aê, pessoal A minha mangueira está com vazamento Eu posso usar a sua, Bill? Tenho que molhar minhas plantas George teve mais uma ideia Nossa, que jeito mais incrível de usar um sifão Ei, tem até um nome pra isso Agora a gente só tem que limpar a piscina por dentro Encher ela de novo E logo estaremos nadando É só isso? Bala de canhão A água estava fria e limpa Então, com a pequena ajuda de um sifão O verão passou feito mágica Beleza Vamos comprar muitos ímãs divertidos aqui George não tinha certeza se ele havia magnetizado a forma E por isso precisava encontrar alguma coisa para testar Prontinho, George Vambora Ah, eles vão ficar muito bonitos na geladeira Missão cumprida George estava pronto para ir pra casa Só que... Ah, temos mais uma missão, esqueceu? Temos que comprar uma nova maçaneta pra geladeira Eles não fazem mais peças para essa marca de geladeira Ela é muito velha Que tal uma geladeira nova como essa? Velha? Não, é clássica Eu adoro Não, eu não vou desistir até achar uma nova maçaneta pra geladeira George achou que nunca iria pendurar o desenho Então, ele viu a maçaneta George contou toda a história E disse que voltaria logo com o Homem de Chapéu Amarelo Ah, o que ele disse? Eu não sei Eu não entendo a língua dos macacos Quando ele voltou com o Homem Ela tinha sumido Hein? O que você queria me mostrar sumiu? E cadê a forma? E o seu desenho? George lembrou-se de haver deixado ali Mas havia sumido também Com licença A senhora viu uma forma de pizza com um desenho grudado nela? Ah, mas antes ou depois De levar em minha geladeira velha para o ferro velho Olha só Eu não sei como isso aconteceu Mas se o desenho estiver aqui Eu vou encontrar Por que você não fica olhando imã grande Enquanto eu falo com o dono? Com licença, moço O meu amigo George adora imãs Ele pode ficar olhando? Mas é claro Ai, olha se comporte Esse é um eletroíma poderoso Aperte aquele botão vermelho e veja o que acontece Viu? Ele desliga o imã e pode soltar as coisas Aperte o verde Ele pega as coisas Aperte o botão vermelho e depois é só você soltar George não podia deixar que o seu melhor desenho fosse destruído A alavanca não O botão A chance de encontrar uma forma de pizza no meio disso tudo Achei E aquela é exatamente a maçaneta que eu preciso Quanto o senhor quer por ela? Vou dar um aumento para o operador George e o homem de chapéu amarelo fizeram tudo o que pretendiam fazer naquele dia Boa noite, George Agora sim, ele havia feito tudo Boa noite Ah, acho que eu coloquei a hora errada Antes de sair para brincar George se deu um tempo extra Exatamente como ontem Oi, novidades O senhor Ruffiwick disse que vai passar aqui amanhã só para falar com você sobre o passeio no dirigível Ah, nós vamos poder andar no Ruff Ah, não, não O Ruffage é muito, muito legal Muito obrigado E dessa vez, vamos chegar na hora certa George se deu mais uma hora Assim, com certeza, ele ia ver o dirigível no pôr do sol Mas vê se não vai se atrasar Ah, não se preocupe, nós vamos chegar cedo Olha só, você ainda tem um tempinho para brincar E eu ainda tenho muito tempo para ler Nossa, eu estou lendo bem rápido Ah, não se preocupe, nós vamos chegar aqui no pôr do sol Ah, deixa eu correr Rosquinha de geleia Não, obrigada Eu achei que você fosse chegar aqui mais cedo para falar com o Sr. Ruffiwick E eu estou aqui, olha, bem cedinho Ele saiu há duas horas O quê? Ah, peraí, 11h25? Ah, não acredito, o que está acontecendo? Olha, ele vai estar aqui amanhã só por um minuto Última chance Tem alguma coisa errada com o meu relógio Não, não, não tem nada errado com esse relógio Tem certeza? Porque ele está atrasando todo santo dia Ah, esse relógio funciona tão bem quanto eu Tá bom, vou buscar os seus outros relógios Tá bom, ó, sem pressa Oi, George Meu velho relógio ficou pronto E o de pulso também É, você pode acertar ele igual ao relógio de parede É, eu só espero que você seja mais confiável Ai, me desculpe, Olga, não é nada pessoal Ai, não posso me atrasar para o clube do livro Ah, se o dia tivesse mais horas Mais horas no dia? George poderia ajudar nisso aí Ah, que beleza Tô lendo meu vigésimo sétimo livro E você nunca mais vai ter que ir para a cama George, não faz isso não Ah, peraí Era você que estava trocando a hora? Ah, não Agora eu sei porque eu estava sempre atrasado George não podia fazer isso Ah, porque o nosso relógio tem que marcar a mesma hora que os outros relógios Você ter mudado a hora fez a gente perder um passeio no dirigível Worthwick Tudo bem, nós ainda temos uma última chance Amanhã Mas, George, nós temos que chegar na hora Ai, sem atraso Senhor Worthwick, esta aqui é a pessoa de quem eu lhe falei Eu queria marcar um passeio no dirigível Hoje não Esta tarde eu estou voando para Cleveland Para o festival da salsicha Ai, eu sinto muito, George É para um macaco? Por que você não disse? Ai, salsichas podem esperar Eu nunca voei com um macaco Diga, você vai querer ser meu copiloto? Nossa Olha só, George Dá para ver até o nosso prédio Eu acho que ter ficado acordado a semana toda até a tarde deixou ele cansado Você fez tudo isso enquanto eu saí? Quer saber, eu acho que você bateu o recorde mundial de velocidade para fazer bagunça gigante Acho que você já tem idade para usar o aspirador de pó para sugar a sujeira do chão Jorge não acreditou nisso Toda a sujeira fica guardada nesse saco Quando o saco estiver cheio, você esvazia no lixo e começa outra vez Tá bom, para, George George! George! Ah, George, esse aspirador é grande demais para você Não faz mais bagunça Na verdade, não se mexe até eu mandar Estátua! Não se mexer é mais difícil do que parece Principalmente para um macaco E aí, o que acha? Ah, pode descongelar agora George? Aqui está o seu próprio aspirador George, olha, eu tenho que fazer umas ligações Pode limpar tudo o que precisar, tudo bem? Não seria mais problema se George derrubasse açúcar Ele podia limpar na hora Eu tenho selos raros Ah, me liga assim que... George, eu não consigo ouvir Aspira outro cômodo, por favor George já não tinha mais o que aspirar Pessoas malvadas, cuidado Estou aqui para limpar essa cidade Claro, havia uma cidade inteira para o George limpar Até mais tarde, George Oi, Sr. Selos Como vai? Os selos raros estão bem aqui na minha... Onde é que foram parar? Cadê? Eu posso ligar depois? George não podia carregar todos aqueles pequenos pedaços de biscoito de uma vez Por sorte, o amigo George estava aqui Jark queria que ele guardasse os pedaços Jark não se lembrou de que George não entende cachorros Todo dia, quando a moça gentil jogava ao piste Um dos pombos voava para dizer aos amigos que era hora do lanche Preciso achar o George antes que ele esvazie aquele saco Quantas coisas ele pode segurar? Pode me ajudar? Um macaco com um aspirador levou meu bilhete de loteria George era um herói feliz pensando em todos os animais e pessoas que ele deixou satisfeitos George! Volta! Por que não estava dando certo? De que adianta um super-herói sem um aspirador? Quando o saco estiver cheio, você esvazia no lixo e começa outra vez Mas claro, era hora de esvaziar o saco E aquele era o lugar perfeito para ele se livrar de tudo que estava ali George! Então, George viu todo mundo que ele tinha ajudado correndo na sua direção Eles devem vir agradecer George, me diz, você esvaziou esse saco hoje? George ficou feliz em ser útil Tenho o prazer de dizer que está tudo aqui Ah, obrigado George, quero aspirar a minha casa Tenho muitas coleções valiosas empoeiradas Coleções valiosas? Lamento, eu preciso ir Tchau George! George!